Olá, boa tarde. Polícia Civil do Amazonas desarticula a quadrilha do Mato Grosso que extorquia dinheiro das famílias de pacientes internados em hospitais particulares em Manaus. Reunião entre governador amazonino Mendes e embaixador peruano Vicente Rojas viabiliza parceria comercial entre Brasil e Peru. Maternidade Ana Braga realiza encontros de bebês para celebrar o dia mundial da prematuridade. E ainda nesta edição, lojas antecipam ofertas da Black Friday e especialistas alertam consumidores sobre os riscos da propaganda enganosa. Isso e mais agora no Repórter Amazonas. A Operação Jaleco Preto da Polícia Civil do Amazonas desarticulou no Mato Grosso uma quadrilha especializada no golpe do falso médico. Estelionatos eram aplicados em mais de 10 hospitais particulares do Amazonas. A quadrilha atuou em seis estados. Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. A operação é a maior já realizada pela Polícia Civil do Amazonas em outro estado. As investigações começaram há dois meses, por meio de interceptações telefônicas que indicavam que a quadrilha atuava dentro da penitenciária de Mata Grande, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Os suspeitos se passavam por médicos e mantinham contato com a família dos pacientes internados em UTIs de 10 hospitais particulares do Amazonas, solicitando dinheiro para a realização de exames de urgência que não existiam. O lucro dos criminosos era de mais de 200 mil reais por mês. Outra parte da quadrilha atuava administrativamente, apenas colhendo informações financeiras das vítimas. E dos oito mandados de prisão temporária, já foram cumpridos cinco. Três estão presos na penitenciária de Mata Grande, em Rondonópolis. Até o próximo sábado, a Clínica Vision está realizando atendimento gratuito para pessoas acima de 45 anos com suspeita de catarata. Serão 100 atendimentos diários em um trailer localizado no Centro de Convivência Madalena Arcidal. Desde o ano passado, esta técnica de enfermagem descobriu que está com catarata e aguarda pela cirurgia. Pelo menos assim, os que estavam lá antes de mim vão poder, fizeram um novo exame, né? Aí para ver se opera realmente. Um dos sintomas da catarata é a visão turva. Por isso, é fundamental consultar um especialista assim que notar os primeiros sintomas. No momento em que a visão da pessoa começa a baixar, o ideal é que já procure um oftalmologista para a gente saber se é catarata ou se tem alguma outra causa. Desde terça-feira, a Clínica Vision está realizando atendimentos gratuitos em parceria com o Centro de Convivência Madalena Arcidal, na Zona Oeste de Manaus. A equipe da clínica fica em um trailer no centro e os atendimentos são por ordem de chegada a partir das sete da manhã. Até sábado, serão 100 consultas por dia para pessoas acima de 45 anos. Houve muita procura, as pessoas estão aqui no Centro de Convivência buscando esse atendimento, por sinal, apesar de ser um trailer, né? No período de 22 a 25 de novembro, mas o atendimento é de qualidade. Uma ação do Exército com a Polícia Militar apreendeu ontem mais de meia tonelada de explosivos em Presidente Figueiredo. O material que estava fora do prazo de validade foi encontrado em uma pedreira a 150 quilômetros de Manaus. No total, foram apreendidas 525 toneladas de explosivos encartucheados, mais de 4 mil metros de cordel detonante, estopins, reforçadores e retardos usados nas detonações. Os produtos foram recolhidos pelo grupamento de manejo e artefatos explosivos e devem ser destruídos nos próximos dias, para evitar que sejam comercializados ou usados clandestinamente. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente apresentou na tarde de hoje o balanço da participação na COP23, conferência do clima realizada neste mês em BUM, na Alemanha. O monitoramento e o desenvolvimento sustentável com a valorização dos povos da floresta são alguns pontos positivos das propostas apresentadas. Segundo o Secretário do Meio Ambiente, Marcelo Dutra, o Amazonas é uma vitrine no que diz respeito à sustentabilidade. Ele destacou que o mundo hoje entende que qualquer impacto ambiental de pequena ou grande consequência depende diretamente da preservação da floresta amazônica. Para o secretário, o Estado pode atrair investimentos por meio de monitoramento e desenvolvimento de projetos que valorizam os povos da floresta. Como nós vamos dar gestão a 140 e poucos milhões de hectares de espaço territorial? Nós precisamos ter hoje um sistema de monitoramento eficaz e isso é o que nós vamos oferecer a curto prazo. E a longo prazo nós estamos oferecendo um grande sistema de gestão e construção dos serviços ambientais, dos pagamentos por serviços ambientais, para que essas comunidades isoladas possam também se apropriar desses valores. O mundo sabe que as unidades de conservação, antes vistas apenas como áreas isoladas do desenvolvimento econômico, como se fossem apenas para compor vitrine, hoje são ativos que podem ser manejados, podem ser discutidos, valorados e remunerados por isso. Ainda nesta edição, o governador Amazonino Mendes viabiliza parcerias comerciais entre Brasil e Peru. E no próximo bloco, o alerta do Procon para você que vai às compras amanhã na Black Friday. A gente volta já. O Amazonas tem oito novos procuradores que tomaram posse na manhã de hoje. A nomeação dos novos procuradores atendeu o pedido do Procurador-Geral do Estado, Paulo Carvalho, para fortalecer o órgão. A necessidade da Procuradoria contar com novos procuradores atendeu o nosso pedido e nomeou os novos procuradores que irão contribuir e muito com a atuação da Procurador-Geral do Estado. Na solenidade, o governador chamou a atenção para o atraso de pagamentos de contratos de terceirizados por governos anteriores, que resultam no acúmulo de processos na PGE e na Justiça do Trabalho. Quando uma procuradoria serve governo e não serve o Estado, aí vem problema. Acumula-se problemas, enfraquece-se o Estado e fortalece-se o político. E não é isso que eu quero. O que eu quero é o inverso, é o fortalecimento do Estado. Político é secundário. O governo do Amazonas vai priorizar o pagamento das empresas de recursos humanos que prestam serviços para a saúde. O anúncio foi feito na tarde de quarta-feira pelos secretários de Estado de Saúde, Francisco Deodato Guimarães, e da Fazenda, Alfredo Paes, em reunião com os representantes das empresas e cooperativas. O acordo firmado com as empresas estabelece um calendário regular de pagamento a partir de dezembro deste ano. Os pagamentos serão feitos sempre na primeira semana da segunda quinzena de cada mês. Em dezembro, por exemplo, entre os dias 18 e 22, todos receberão os valores referentes ao mês de outubro. Em novembro, o governo já fez um pagamento de 44 milhões de reais acordado em reunião anterior com as empresas. A gente tem um calendário de pagamento que será honrado pelo governo e a partir disso nós faremos a repactuação de todos os contratos. Amanhã começa a Black Friday. A grande ação de vendas deve movimentar o comércio de Manaus com ofertas que vão de 20% a 70% de desconto. Mas, para aproveitar as promoções de verdade, o Procon Manaus alerta que é preciso estar atento às fraudes e falsos descontos oferecidos por algumas lojas. Algumas lojas estão antecipando as ofertas da Black Friday e, desde o início do mês, o Procon Manaus realiza as fiscalizações. Com descontos que parecem imperdíveis, muitos consumidores aproveitam a oportunidade para garantir as compras de fim de ano. Mas algumas recomendações são indicadas para quem quer mesmo sair em vantagem. É questão de preço. Aquele lojista tenta ludibriar o consumidor oferecendo um preço que não foi praticado na semana que não era promocional. E o consumidor que pretende comprar aquele material, ele fez uma pesquisa antes. A propaganda enganosa está entre as principais infrações cometidas durante a campanha e pode resultar em punições para as empresas. Se o cliente identificar qualquer prática inadequada, a orientação é procurar pelo gerente da loja para informar o problema. Caso não seja resolvido, é possível entrar em contato com o Procon pelo plantão especial 0800-092-0111 ou pelo WhatsApp 988-56-3331. Maternidade Ana Braga realiza encontro com bebês prematuros para celebrar o Dia Mundial da Prematuridade. É daqui a pouco, a gente volta já. O governador Amazonino Mendes e o embaixador peruano Vicente Iroges se reuniram ontem na sede do governo em Manaus para viabilizar parcerias comerciais entre o Brasil e o Peru. A reunião contou ainda com a presença de secretários e parlamentares do país vizinho. Uma parceria comercial entre o estado do Amazonas e o Peru, por meio de logística fluvial, foi a pauta do encontro. Para o governador Amazonino Mendes, a cooperação visa o comércio de produtos do polo industrial de Manaus no país vizinho. Em contrapartida, produtos do agronegócio e da construção civil poderiam entrar no estado com baixo custo. Pode ajudar muito aqui, baixar custo de produtos, sobretudo alimentícios. Peru é muito rico na produção de alho, cebola, frutas, de modo geral, pescado, indústria pesqueira. Muito bom para a indústria da construção civil, eles têm acero, têm aço, têm cimento, eles têm muitos produtos. A programação da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia continua até sábado, com diversas atividades que aproximam a ciência da população e despertam novos cientistas. O Espaço da Cidadania Ambiental, localizado no Manauara Shopping, é um dos locais que abriga a programação de divulgação científica da Fiocruz Amazônia. Aqui, estudantes de escolas públicas têm acesso às principais pesquisas desenvolvidas pelo Instituto e a palestras de saúde. Para o coordenador de eventos da Fiocruz, aproximar a ciência da população é um dos principais objetivos da programação, que está dando um retorno surpreendente. É uma coisa muito emocionante. Nós temos demonstrações desse despertar nos alunos, que é assim, quando você trabalha e você fala, consegui alcançar o meu objetivo. Este estudante, do nono ano, participou da visita ao ECAM, onde teve contato com dois mini-laboratórios de pesquisa, uma atividade que trouxe várias informações novas para a vida dele. Eu sempre tive uma curiosidade, mas eu acho que sim, eu acho que se eu seguir frente nessa carreira, eu acho que vai dar certo. Os bebês prematuros nascidos na maternidade Ana Braga, entre 2016 e 2017, participaram nesta quinta-feira de um encontro para celebrar o Dia Mundial da Prematuridade. Todos eles nasceram com menos de dois quilos e meio, entre 24 e 32 semanas de gestação. Em média, passam por todas as etapas do método Canguru da maternidade Ana Braga, 600 bebês por ano. O método é um dos mais eficazes para o desenvolvimento de bebês prematuros, nascidos com menos de dois quilos e meio. Um dos pilares do método Canguru é o livre acesso desses pais. Antigamente se separava, o bebê ia para a UTI, a mãe só ia ver na visita. Então, perdia-se totalmente o vínculo e o contato pele a pele não se fazia. Hoje em dia, com o método Canguru, não. É liberado a entrada desses pais, então a qualquer hora e a qualquer momento, eles têm livre acesso. E essa posição Canguru, contato pele a pele, é estimulada o mais precoce possível. O Benjamim, de 11 meses, nasceu aos 7 meses de gestação e, quando estava para receber alta, foi diagnosticado com uma complicação cardíaca. O apoio da equipe e das outras mães foi fundamental para a superação de mais essa adversidade, como conta a própria mãe. A gente se ajudava muito quando alguém, algum bebê tinha alguma piora, assim, a gente se ajudava, davam palavras de conforto uma para a outra, né? Todos esses bebês nasceram entre 25 e 32 semanas de gestação. E agora eles estão aqui, fortes, saudáveis e aproveitando o melhor da vida, que é viver. O Repórter Amazonas termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí